E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demoidor. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em GTA 3! Já iniciando mais um episódio e já detonando. Galera, se jogasse o clássico, cara, é como eu falei recentemente nos últimos vídeos do canal do Demoidor, né? Que eu iria maratonar a série do GTA, né? Porque atualmente no ano que vem, se não for ano que vem, vai ser no próximo ano, teremos GTA 6, mano! E eu tô muito ansioso pra trazer esse jogo pra vocês. Com certeza, nós vamos detonar ele do início ao fim. Então paramos aqui. No último episódio a gente eliminou, né, um dos capangas aí inimigos do Luigi, né, que tava prejudicando os negócios dele. Enfim, e foi isso. Então a gente agora vamos dar sequência. Vamos aqui voltar pro objetivo. Que porra! Perdeu, pregói! Fui preso! Mas o carro era meu! What the fuck this, mano! Vou roubar o carro da polícia, já que é assim, né? Esse não tá disponível, então eu vou roubar esse aqui. Também não, mano. Caralho, velho! E agora? Ah, não. Vou roubar um carrinho aqui, peraí. Sai se é esse aqui mesmo. Sai! Vambora! Ah, não, peraí. É aqui, mano. Mapa. Beleza. Bora, bora. Cês viram, né, caralho, mano. Eu fui preso sem... Sem motivo. Meu Deus do céu, tá pior que eu ia te falar aí, mano. Caralho que o Brasil, mano. Caralho. Bora. Bora. Bora, para, bora. Eita! Só um susto. Foi só um susto. 106. 106. Bora, para, bora. Golpe da van, beleza. Vamos lá. Beleza, o golpe da van partiu Beleza, vamo lá Vamo roubar uma van aqui Tem que ser bem algo grande pra poder causar dano Não tem que ser bem algo grande pra poder causar dano Não tem que ser bem algo grande O que é isso? Caralho, mano, é tão difícil essa E eu digo, eu não lembro nada do que desde então Time for a commercial break-down, você está ouvindo Flashback FM Eu sou Tony, e eu vou estar de volta onde você me deixou Eu sou Tony, eu sou Tony Eu sou Tony, eu sou Tony 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 Já sou Tony Eu sou Tony Aqu Saque Caralho, mano! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok, tock tock! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vou roubar um carrinho aqui e vou fazer mais uma missão, mano Que porra O cara fica em cima, mano Luba Chefe, chefe de Cipiani Caralho, mano Ua Boa! Uhum, beleza! Beleza! Vamos lá então! Caralha! Deixa eu ver onde aqui é, no mapa? É, mapa... Uh oh, o cientista farmacêutico vai te pegar, Pogo! Bala, bala, bala! Bala, bala, bala! A porra! Beleza! Beleza! Eu não vi fazer o social, beleza! Que porra! Não! Cabia! Viu que é uma emboscada? Porra! Beleza! E agora! Olha aí, mo! Caralho! 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 Já vi que a coisa tá ficando feia, né, mano? Missão cumprida, três mil, beleza! Cara, esse jogo é muito top. Tem até mais um já, né? Rádio desligado, beleza. Eu vou... Eu vou dar um pulo na loja de arma, compra arma, mano. Tô desarmado. Tô vendo que a porrada tá comendo solta, mano. Até que eu sou polícia, a polícia tá me prendendo aí, mano. O juiz tá me prendendo sozinho, mano, sem nada. Que porra. Vamo lá. Nossa, tem cinco... 55 mil. Tá. Ah, tá. A gente podia pegar. Ah, beleza. O cara tá armado, mano. Cara, não dá pra comprar armas, não, mano. Não, porra. Beleza. Beleza. Vamo lá. Meu Deus. Meu Deus. Que caos, mano. Agora tem que fugir, mano. Tô com seis livros de propriedade. Eita porra. Fiz merda até meia, mano. Ah, eu me fudinho. Morri, mano. Será que... Puxa, eu tô sem arma, mano. Olha a sacanagem. Ah, eu tenho que salvar, mano. Porra. Ah, deixa a polícia passar. Eu vou roubar... Meu, foi mal. Eu não ia ter feito isso, cara. Sai. Sai. Na porra. Passar por cima de mim ainda. Sai na porra. Olha o velho, tá feio da grana, velho. Que fudeu, velho. Essa porra. Tá, vamo lá. Vou comprar arma. De novo. Cadê aí, ô, sua doida. Cadê aí, ô. Cabida da porra. Ah, eu perdi tudo, mano. Tem que salvar o jogo, mano. Senão eu tô lascado. Eita porra, para comendo soco. Eita porra. Porra, porra. Galera, sai na porrada lá, mano. O cara do FBI armado ali, mano. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Tá, vamos lá Caralho, mano Bate bonito, hein A porta quase caindo, mano E aí, beleza Nossa, tem 1600 de munição, mano E aí, beleza O negócio é aqui, né, mano Aê Aê, beleza Compartimento livre, vou salvar Beleza, jogo salvo Qualquer coisa a gente começa daqui, mano Deixa eu já aproveitar e tocar uns teca com os caras aqui, mano Mano, tem ninguém aqui, mano Caralho, mano, é muito antigo Galera, é o seguinte, tô ficando por aqui Daqui a pouco tamo de volta aí Tentando mais um episódio de GTA 3 Tô no PED, valeu O apoio do carro tá flutuando Vou ficando por aqui, então, valeu Abraço, faixa, mãe, doura Tchau